Fala galera, Rafael Floreste da Brasil Peaces e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre utilização de tanques elevados para tratamento de efluentes. Hoje nós estamos aqui numa usina de produção, perdão, numa indústria de produção de carne suína e aqui vai ser o nosso tanque elevado para utilização em homogeneização de resíduos. Então fica ligado que a gente vai dar bastante informação bacana para vocês. Tchau. Olá pessoal, Rafael Floreste, eu sou zootecnista, sócio-diretor da Brasil Peaces Binacional, temos uma unidade aqui no Brasil e uma no Uruguai, exportamos para o mundo inteiro e hoje nós vamos dar um exemplo de tanque elevado para homogeneização de resíduos. Então esse tanque aqui, ele tem 121 mil litros, 121 metros cúbicos, da linha Titã. Então esse tanquinho aqui, galera, durabilidade de 15 anos e o bacana, porque não é muito comum em indústrias de produção de carnes comprar o nosso tanque elevado para utilização, para homogeneização de resíduos. Então ele é muito utilizado para estocagem de ácido, estocagem de águas fluviais, águas cinzas, mas para homogeneização de resíduos é a segunda vez que nós vendemos. Então assim, a primeira foi lá em 2016, o nosso material era em PAD, hoje já em PVC, e nós aqui construímos esse tanque em 16 horas, em duas pessoas só trabalhadas e os resíduos da usina, perdão, da indústria de produção de carne vai cair nesse tanque aqui, em formato de turbilhão, para homogeneizar a solução e vai sair aqui por esse cantinho, onde o cliente vai colocar a flange logo depois para ir para as bacias de tratamento aqui. Então assim, o bacana desse tipo de tanque é que ele é montado muito rápido, vocês veem o tamanho de um tanque desse, montamos ele em dois dias, acabamento todo em ferro galvanizado a fogo, só os cabos são galvanizados a frio e as grades, esse aqui é o PVC maleável, então para você que tem uma indústria e não conhece o PVC maleável, ele é o trançado reforçado, eu acho que dá para vocês verem umas tramas aqui, aparece um tecido dentro do material que deixa ele forte igual ao PAD, então esse material aqui ele tem 0,8 milímetros e ele é bem molezinho, então ele é bem gostosinho de trabalhar, estética fica bem bonita, a gente consegue montar bem rápido ele, e o bacana é que, por exemplo, nesse projeto, os resíduos vão entrar por cima, já com a entrada de água pela lateral, vai fazer um turbilhãozinho que vai misturar tudo e a saída vai ser aqui, então ele é bem fácil de montar flanges também, então aqui a gente consegue colocar flange para a saída, então é basicamente isso gente, então é para você que nunca viu usar tanques australianos para utilização sem ser reservatório de água, nós já vendemos para estocagem de ácido, para a indústria de produção de NPK, de adubos, já estamos aqui atendendo esse tratamento de efluentes, o mais comum é a galera ter um tanque de alvenaria e a gente fazer o revestimento, então se você tem um tanque de alvenaria todo quebrado, não faz mal, a gente consegue vir, põe a lona e está pronto, então assim galera, fica essa dica para você que quer praticidade, quer agilidade, não quer dor de cabeça, esse material aqui, durabilidade prevista de 15 anos, exposta ao sol, quando ele está na sombra, não tem durabilidade prevista, basicamente isso, então assim, você que é da indústria, quer algo rápido, prático, que não precisa de pedreiro, dor de cabeça, esse tipo de coisa, ou você que trabalha com projetos de efluentes, você que tem uma construtora, conta com a gente aqui da Brasil Piss, estamos aqui para te atender, beleza? Então essa dica de hoje, acho que vocês não conheciam essa utilização de gel membranas de PVC trançado reforçado 0,8mm, com resistência de 1.2 do PAD puro, liso, então fica essa dica, e é isso aí, conte com a Brasil Piss. E aí Se inscreva no canal.